Agora o futebol, a equipe feminina de Iranduba vem treinando pesado para ganhar da portuguesa nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. O técnico Olavo Dantas elogiou a defesa e a criação de jogadas das garotas, mas pediu mais dedicação delas nas finalizações. Uma equipe invicta no Campeonato Brasileiro, uma vitória e dois empates. As meninas de Iranduba estão pegando pesado nos treinos. Nada de carnaval por aqui. Não, não teve carnaval, não teve folga, nada. Todo tempo treinando, até porque a gente está focada no Brasileirão. Amanhã, às oito da noite, no estádio da Colina, elas têm a missão de passar pela portuguesa, mas é passar mesmo. O Verdão precisa fazer cinco gols de diferença pelo jogo de despedida da fase inicial. A Mari Pires sabe que não vai ser fácil, mas a atleta acredita no resultado favorável. Cinco a um, ou seis a um, né, que seja, mas que passe dos cinco gols. O técnico Olavo Dantas já falou para as meninas que a zaga está preparada, as criações no meio de campo estão acontecendo, porém a bola precisa chegar mais vezes ao gol. A gente precisa capturar um pouquinho mais a finalização, nós tivemos várias oportunidades dos três jogos, e a gente percou um pouquinho, né, então a gente, nesses, nesses quantos dias de trabalho que nós tivemos, após a viajar a Lá, 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 a Placá, nós socamos muito nisso, no aspecto da finalização. O Iranduba já entendeu o recado e no treino de hoje as meninas mostraram uma outra postura. Mas hoje a gente treinou bastante, espero que amanhã entre todas as bolas que nos outros jogos não entram. Na vice-liderança do grupo 1 com 5 pontos ganhos, o Verdão precisa golear para ultrapassar o líder Santos no saldo de gols e assim garantir a classificação sem depender dos resultados dos adversários. Com todo respeito a equipe da portuguesa, a equipe tradicional do futebol feminino, mas a gente está trabalhando para conseguir um balestado no dia de amanhã. Está aí, carnaval com muitos treinos, boa sorte para as meninas de Iranduba. Ontem foi a vez da toada invadir o sambódromo de Manaus com o Carnaboi, festa que arrasta os amantes do boi-bombar, fechando a programação de carnaval na cidade. No Amazonas o carnaval não é regado ao famoso samba ou axé da Bahia. Por aqui o ritmo que contagia os foliões é a toada. Esse ritmo que invade o sambódromo de Manaus é todo coreografado. O passo é bem simples, dois para lá e dois para cá. Mas não basta apenas saber o compasso da toada, tem que se vestir a caráter. Isso mesmo, tem que vir a caráter e defender as cores do teu boi. No meu caso é caprichoso na cabeça. No meio da galera tem crianças e adultos e não precisa saber a coreografia, basta apenas entrar no ritmo quente. Se no Brasil é fora o carnaval é regado ao samba, ao axé, ao reggae, ao maracatu, aqui na capital amazonense é assim, um dois para lá e dois para cá. Neste ano o carnaval voltou a ser na casa antiga, o sambódromo. Um novo formato foi adotado. Apenas uma estrutura com palco giratório. Quatro artistas de cada bomba se apresentavam durante uma hora de festa. Sai o artista do caprichoso, entra a turma do garantido, palco gira, né? Muito legal essa ideia. Isso foi feito para a população de Manaus brincar o carnaval diferente. No Se Brasil é fora o carnaval é regado ao axé, ao samba, ao maracatu e ao frevo. Aqui na capital amazonense a folia é sinônimo de toada. Então quer dizer, o momento do carnaval é momento de festa. E a gente juntar o carnaval com o folclore, melhor ainda, porque o registro aqui do nosso Amazonas... Uma banda tradicional que este ano completa 20 anos. é a dos Cinco Estrelas, que nesse momento já movimenta o centro da capital para encerrar o carnaval de rua na cidade. E quem traz os detalhes para a gente é o Neto Cavalcante. Terça-feira de carnaval com badalação no centro da cidade. É a banda dos Cinco Estrelas aqui na Avenida Getúlio Vargas. Já começou aqui a concentração por volta das quatro da tarde, mas a festa segue até a meia-noite. Vamos conversar aqui com o Charles Stone, que é o proprietário aqui do bar Cinco Estrelas. São vinte carnavais já da banda dos Cinco Estrelas e hoje a festa promete, né Charles? Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por nos dar essa felicidade, fazendo 20 anos de banda. O doutor Elisão Leão Gonzalez, que veste a camisa do bar. Todo ano a gente faz essa festa maravilhosa, entendeu? Ao Alperio Praga, o Centro de Cultura, que dá o maior apoio, o Manaus Curte, os patrocinadores que vão realizar a festa, entendeu? Então estamos tudo prontos para realizarmos um grande evento dentro do Vargas, entendeu? Para fechar com chave de ouro o carnaval do centro da cidade. E aqui vai ter várias atrações, banda. Qual vai ser o ritmo da banda dos Cinco Estrelas aqui hoje? Som Machia, banda da pica, que tocou na nossa tradicional que todo mundo conhece, a banda da pica, entendeu? E vai ter o Amigo do Som, do Marulino, banda do Jangadeiro. É uma das maiores da cidade, com toda a certeza. E está vindo aí a bagunça de salão também. São três bandas maravilhosas que vão fazer essa grande, eu sigo no evento. Muito obrigado, Charles. Pelas informações está aí mais uma dica para você. Nesse carnaval, terça-feira gorda. Vem para a banda dos Cinco Estrelas aqui no centro da cidade. É, hoje é o último dia do carnaval, mas ainda tem muita festa. Agora a gente só reforça aí para todo mundo, para que tenha cautela na hora de voltar para casa, né? Se beber, não dirija, pega um táxi, pega uma carona. Tem o disco e peleque gratuito do Detran. Vamos se cuidar nesse carnaval. E durante os quatro dias de carnaval, a Band Amazonas destacou os melhores momentos do carnaval da capital e também da região metropolitana, ao vivo no Bande Folia. Um programa especial por onde passaram diversas atrações e que se despediu hoje em grande estilo, com muita música. Ao todo foram quatro programas ao vivo, de sábado até hoje. Comandados pelo apresentador Natan Balheiro e que contaram com a participação de várias bandas, como a Cauche Eletrizado e a Dendea 2, que trouxe muito axé nesta terça-feira para os estúdios direto de Salvador, na Bahia. Além de muita música, o programa também trouxe entrevistados, que representaram os principais blocos de rua da capital e região metropolitana e também as escolas de samba. Também teve cobertura completa de tudo o que foi notícia neste carnaval com a equipe de jornalismo da Band Amazonas. E se você curtiu, aguarde, porque em 2017 tem mais Band Folia Amazonas. Sai do chão, galera! Valeu! Tchau! Simona! E aí foi muito bacana em 2017, com certeza tem mais. E olha só, a folia ainda invade as ruas da capital nesta terça-feira gorda de carnaval. Nesse momento, é a banda do galo que arrasta uma multidão na Avenida das Torres. E a festa que segue até a noite promete bater um novo recorde de público. É ao som do frevo e do maracatu que um dos maiores blocos de rua de Manaus arrasta milhares de pessoas. O galo de Manaus já virou sinônimo de folia na terça-feira gorda de carnaval. Esse ano, o galo de Manaus chegou com espírito esportivo e trouxe para a Avenida das Torres o tema campeões na folia. Uma homenagem aos atletas amazonenses em ano de Olimpíada. Mais do que homenagem aos desportistas, o galo já virou uma mistura de cores e ritmos. Não, não, não! E é nesse clima de animação e euforia que o galo de Manaus arrastou só nas primeiras horas cerca de 30 mil foliões, segundo a polícia militar. E a festa na Avenida das Torres continua até a madrugada. Tá certo. E o Bande Cidade desta terça-feira de carnaval fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Bande Amazonas. Você fica agora com as notícias do Jornal da Bande, que traz os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Bom final de carnaval para você e até amanhã!